Gasta a gasolina dos cavalos Sem pieno, sem dar coisa É do senhor, do boybuffé? É do rapaz, é? O senhor sabe por quanto ele está vendendo? 5 pontos 5 mil né 5 mil né 5 mil né Vou rendir nada, vou botar R$ 1,00 R$ 1,00 para dizer fazer sopa Como assim? Como assim? Olha quem é acostumado a tirar leite Eu estou no curral, olha o lugar Eu estou no curral, olha o lugar Você está vendendo a quanta? R$ 6,50 a vaquinha varia R$ 3,00 amarrã E R$ 6,00 amarrã R$ 6,00 amarrã Vai pessoal É azul É isso ai pessoal Se inscreva no canal Ative as notificações com tudo que acontece Beleza? Vamos que vamos Vamos que vamos Pessoal, fui falar Perguntar o número ali Certo? Do Olha o vendedor né O número de contato Só que ele disse que Já está quase vendido aqui para o senhor Então Preferiu não Deixar o número Beleza pessoal? Mas valeu Foi boa a experiência E tamo junto Canal GNSI Titânico Aqui em primeira mão Mostrando ai O gado aqui né Tchau 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 Tchau